Vamos para chamar ele de Deftool e chamar ele de Deftool? Vamos ver se eu consigo mudar o nome dele depois de falar Deftool um bom tempo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nendis, Sankseye Awakening, porque hoje eu irei falar do CR do Deftool, que me surpreendeu positivamente, comparado à minha primeira análise, fazendo o react do... lá do Cax, né? Ele não fez alguns testes que eu gostaria de fazer, eu fiz os testes e ele me surpreendeu positivamente. Tá bem simples, tá? O CR dele, mas pode trazer novas estratégias aí para o Meta, uma estratégia que inclusive eu já utilizo lá no servidor global, que eu trouxe aqui pra vocês, né? Em uma replay que eu vou postar no final do... Vou postar não, né? Vou apresentar pra vocês no final do vídeo. Primeiro, vamos conhecer o CR do Deftool. Ele é um CR de importância de status para a conta, afinal de contas, é um CR que aumenta na speed, se você não gosta de jogar depois dos inimigos, é um CR que independente se você vai upar o Deftool ou não, é legal você ter, né? Tá sobrando recurso. Você já priorizou o CR Cherum, já priorizou o CR SS, tá sobrando cola aí, ele vai ser um de vários que tem speed, né? Não é somente o Deftool, não. Mas ele entra naquele lá. Grande Mestre tem speed, né? Quase ninguém usa Grande Mestre. Vai ter que correr atrás do Grande Mestre porque tem speed, ok? Ah, o Milho Divino não é meta, ele é legal. Pô, mas o Milho Divino você vai jogar com ele só um pouquinho, depois você vai cansar, que você vai perder muito. E não dá speed. Então tá vendo que o porquê da relevância da speed aqui? Então é a questão de prioridade de status. Speed é prioridade no meta. Então ele conta com seis pecinhas, eles mantiveram o coraçãozinho. Tá, eu achei legal se eles fizessem isso nos outros cavaleiros, né? Nos outros não tem, então fica sem graça. Podia ter o gelinho aqui do Yoga, né? Poderia repaginar aí, aí eu acho que seria mais legal. Pô, que é somente no Deftool. Então beleza, vocês já entenderam que ele tem seis peças. O que ele ganha em cada peça ou não é? Tá estranho, porque os bônus dele são interessantes, mas não pra ele, porque tá interessante para um DPS. Então vamos lá, o Diadema do Deftool vai oferecer pra ele mais 120 pontos de... Cavou essa bosta? Cavou aqui, peraí, cara. Ah, inferno de jogo. Cavou, velho. Antes tava clicando, mas agora não tá clicando. Mas vamos lá, vou mostrar aqui, ó. O Diadema dele vai dar 120 de ataque. Aqui, o Peitoral e o Saiyote vão dar mais 150 de PV. A Ombreira, 5% de roubo de vida. Roubo de vida no cara que nem causa dano. 3% de chance de crítico. Em uma unidade que não causa dano. E aqui as Grevas, pelo menos, veio a mais 20 de Speed, que é importante para o Deftool. Já, afinal de contas, ele é um personagem que... Como é que se diz? Ele é um personagem que aplica controle, né? Então é interessante dele jogar antes. E o Nen, o que o Deftool vai fazer? Pra quem viu a gameplay dele no React, no vídeo do Katz, ele usa sempre a skill 2 dele, né? Em rodadas ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, até 19. Que a 20 é a última rodada aí do game, pra quem não sabe. Aí quem tiver com mais PV, vence. Então, o que que acontece? Ele vai sempre usar a skill 2 dele. Se ele tiver na forma humana, ele vai usar o Shabadabadá, que vai causar o vento moderado. Pra quem não sabe, o vento moderado é um redutor de Speed. E se ele tiver na forma de pêssego, ele vai usar aquela skill de custo 3, que causa um dano... Deveria causar muito dano, custa 3 de energia. E tem um bônus de dano pra cada vento moderado no campo ou no alvo, não me recordo agora. Só que não causa dano, né? É triste. Poderia ser uma habilidade com potencial de skill, pela dificuldade, pra gente ficar na forma de pêssego, custar 3 de energia, a gente coloca o Death Tool porque ele custa 0 de energia, né? Na... Na... Na conta aí, né? Na build, normalmente. Ele entra como um controle de custo 0. E ele ganha também 0.5% de resistência a dano físico e cósmico, né? Pra cada vento moderado que ele aplica aí com o Shabadabadá. E o que que eu não consegui ver lá no vídeo do Cax? Que ele só usou ataque básico. Mas não, meus amigos. Ele usa para qualquer skill. Eu não testei na skill 2, mas eu vou testar a skill 2 agora com vocês nesse vídeo que eu testei com a skill 3. Então você consegue silenciar alguém. Beleza? Ele vai usar o Shabadabadá em alguém que tem mais speed ou que tem mais ataque do inimigo. Beleza? E... Depois, quando chegar na vez do inimigo que tá com o silêncio, ele vai usar o Shabadabadabadá de novo. Ou seja, ele tem o potencial de dar muitos ventos moderados durante a luta. Isso aí eu achei muito da hora do Death Tool. Ó, vamos lá. Shabadabadabadá. Usou. Ah, tá. Então, aqui a gente já viu que na... Caso você use o Shabadabadabadá normal, ele não vai ativar, tá? O Ice Kill 2. Que agora eu testei com você. Agora vamos para a próxima rodada que eu vou usar o ataque básico para vocês verem. A próxima rodada eu vou dar o ataque básico e ele não vai fazer nenhum efeito. Então a rodada de game é uma rodada ímpar. Usei o ataque básico e ele vai usar o Shabadabadabadá. Ele não tá usando. Tá bugado aqui? Então vamos para a rodada 5 que é uma rodada ímpar. Então usei esse daqui. Tá bugado. Tá bugado. Vou mostrar replay para vocês então que ele veio bugado. Ô, inferno. Mas pelo menos o Dois Sagrados ele... Ele funcionou. Foi contra o FZs. Aproveita esse momento para deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Isso ajuda muito aí. vocês estão ligados. É lembrando que eu já fiz a minha análise sobre o que eu achei das minhas primeiras impressões do Radamanx no vídeo de ontem. Vou deixar nos carros também para quem quiser ver e ainda não viu. Fechou? Então ele passou aqui infelizmente do meu carinha o bloqueio que é a Atena. Aí ele já usou o Shabadabadabadá. Ele foi no Odisseus e eu uso o desacelerador. Deixa eu só dar um pause aqui. O que acontece? Ele usando esse ataque em área você pode usar estrategicamente os três cosmos de redução de status que é o Jacinto reduz ataque é o fogo de sangue reduzindo defesa aumentando o dano de toda a sua equipe ou o desacelerador fazendo com que todo mundo jogue na frente e o vento moderado que ele aplica nos inimigos reduz ainda mais a velocidade é o que eu mais gosto do Death Tool né? Death Tool né? Que é deixar a minha fila toda na frente e isso é muito da hora. todos os personagens vão jogar na frente então se você tem alguma estratégia ah eu gostaria muito que meus personagens jogassem primeiro principalmente a partir da rodada 2 esse aí vai ser o carinha do combo ok? e eu cliquei errado aqui o que prejudica o Death Tool mesmo é a sua speed que é razoável né? a gente não consegue colocar tanto speed nele mas beleza na rodada 2 todo mundo já vai estar bem controlado aí então vamos lá vou ficar aqui a play pra vocês o que prejudica ele também é o Thanatos e Serafina se você já bane os dois ok vai ajudar demais ó tá vendo ó eu já usei a skill ou Shabada sem custo de energia todo mundo vai jogar na frente aqui meu agora da Athena não que já não estivesse jogando se não me engano deu ataque ali aí ativemos seus agora Athena vai tomar mais um Shabada e ficar silenciado então eu apliquei o desacelerador duas vezes no inimigo mais o vento moderado e aqui ó tá vendo que tem 50 ele tem aqui 25% né? que é 0.5 25% de resistência a dano então ele vai ficar mais tank porque ele é um personagem com os status razoáveis não é dos piores mas também não é dos melhores então tem esse lance então ele tanka bastante aqui o inimigo então eu já consegui aplicar ali o Shabada Badá em acho que foi no Odisseu se não me engano ou foi no Omeros o silêncio e aí ó o time do inimigo tá jogando até depois do meu Shum MN tá vendo eu tenho toda a vantagem de tentar eliminar algum inimigo dele antes que ele jogue né então eu vou aumentar essa velocidade aqui porque essa luta é bem longa eu apliquei ali foi no Omeros eu já reduziu demais ali a Skid ótimo Omeros gastou o sonho Omeros com ele aqui o inimigo ele não tá conseguindo causar muito dano por causa do Shun e por causa do Shiryu se causar dano no Shiryu ele tá tentando eliminar o Shiryu olha o dano que ele já causou no Shiryu então aqui eu usei de novo ele usou esse gratuito tá certo então tá todo mundo mega lento já foi ali um dano já eliminei aqui eu não lembro aqui que eu coloquei o silêncio acho que eu coloquei foi no sumiu aqui né o pontinho do silêncio acho que eu coloquei no Omeros ou na Marechal aí ó eu coloquei no Shun não tá dando pra ver ou tava no Shun e não tinha reparado então a estratégia de Death Tool seria isso tá simples tá simples não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui como vocês puderam perceber mas tá legal pra essa estratégia de debuff principalmente se eles lançarem futuros cosmos de debuff eu acho legal que você meio que já tá dando um ataque em área de graça com Death Tool sem gastar energia também e ainda controlando um inimigo e além dele desacelerando independente do Cosmo lendário que você vai selecionar aí no Death Tool tá galera então esse aí é o nosso Death Tool comenta aí o que você achou eu sei que muitos jogadores não vão achar incrível eu achei legal porque eu sou um jogador que gosta de jogar com o Death Tool né ainda mais agora que eu com certeza quando eu despertar ele vai ter gameplay vai ter dica do Death Tool aqui no canal porque eu vou trazer e com certeza vou jogar com ele ainda mais agora que eu estou banindo bastante tanatinhos né então é isso é comenta aí o que vocês acharam se vocês tem mais alguma dica dependendo da dica que vocês deixarem eu possa falar em vídeos futuros também alguns testes também dependendo se ficar bem legal eu posso testar e quem sabe esse teste possa se tornar um vídeo isso tudo depende de vocês serem criativos aí também de qualquer forma o Death Tool pelo bônus de pavilhão é um personagem bem interessante para se ter na conta tá certo vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui tchau tchau